Bom, estamos aqui essa semana, no dia 8 de julho, véspera de um feriado de terça-feira aqui em São Paulo, mas estamos aqui gravando. Tudo bem, Karsugi? Tudo bem. Ainda com os olhos voltados para o encerramento da Copa América, a grande competição sul-americana. O Brasil conseguiu o seu nono título. Fica ainda longe de Uruguai e Argentina, que tem 14, 15 títulos. Mas, de qualquer forma, isolou-se mais ainda na terceira colocação dessa classificação. Então, somado, foi uma vitória merecida, de certa forma esperada. O fator campo é cada vez mais importante nessas competições. Para mim, a grande final antecipada foi a semifinal entre Brasília e Argentina, tecnicamente o melhor jogo de toda a competição. E o Peru, chegando à final, conseguiu apagar aquela imagem ruim que ele tinha dado, quando perdeu 5 a 0 para o Brasil. Realmente, o Gareca, que os torcedores do Palmeiras devem lembrar pela sua passagem pelo Alviverde, está fazendo um belo trabalho com o time que tem. É claro, é muito importante a presença do guerreiro no time. Se fosse brasileiro, seria centroavante indiscutível da seleção, sem qualquer cogitação de substituição. E marca essa competição, na minha opinião, o encerramento de uma geração que foi extremamente feliz e cotada do Chile. O Chile chegou ao final dessa geração e a única equipe que não tinha em sua equipe, em seu elenco, nem um sub-23. Mostrando que a geração seguinte não tem o mesmo nível dessa que está chegando no final. Então, pode-se esperar um chile caindo um pouco dentro daquele que imaginariamente pode ser o banque sul-americano. São fases absolutamente anormais. É anormal ter sempre uma geração de grande nível. Por década dos anos. Claro, isso é normal. Repito, o Brasil e a Argentina, para mim, foram um grande jogo. Afinal, foi interessante. O Brasil dominou. Teve apenas um momento de desacerto quando ficou em 10. Mas o Tite logo rearrumou o time. Pode-se discutir, talvez, 3x1, um pouco exagerado. Talvez, 2x1 desse uma medida mais clara daquilo que foi a relação de força de campo. Mas, enfim, 2x1, 3x1, aí o resultado não muda. E na disputa pelo terceiro lugar, a Argentina deu outro Chile. Ratificando aquela minha ideia de que, enquanto a Argentina tem uma geração nova que está subindo, uma nova seleção e um novo técnico também que está querendo ser ratificado e mantido no lugar, a do Chile está chegando ao final. Uma Copa que se notabilizou pelo elevado custo dos ingressos. E isso é uma pena, porque com isso você alijou aquela torcida, que normalmente, sei lá, no Pacaembu, vai no Tobogã, na Gerais, nos outros estádios, e você elitiza, de certa forma, o futebol. Mas isso é um problema da FIFA, né? Sim, é um problema da FIFA. É um problema que reflete também na Comebol, que quis aumentar a premiação em dinheiro aos primeiros colocados. Então, você torna cada vez mais o futebol um espetáculo caro e restringe a presença do público menos favorecido, que é induzido, muitas vezes, a ver pela televisão. As televisões ficam muito satisfeitas com isso, porque aumenta a audiência. Então, no fim, quase todo mundo fica satisfeito. O que não fica satisfeito é o coitado, que estava acostumado a ir o jogo, agora não pode ir mais. Mas é uma consequência. Eu não vejo nenhuma possibilidade, nenhuma forma, disso, pelo menos a curto prazo, até a médio prazo, ser alterado. É uma elitização do esporte que faz par com a vida moderna, com aquilo que vai mudando. Antigamente, você ia ao estádio com a família, depois você ficou refém das torcidas organizadas, não pôde mais levar a família, e agora você fica refém do seu bolso, e você não tem dinheiro pra comprar a entrada. Mas, enfim, é uma coisa que faz parte. Antes de você passar pro Mundial Feminino, só te fazer uma pergunta. O Titi, na coletiva lá atrás, antes de começar, ele falou que era obrigação do Brasil ganhar a Copa América em casa. Tem um pouco de exagero aí, não? Ou é obrigação? Eu acho que muita gente conseguia a obrigação. E pela posição do Titi, eu acho que se ele tivesse perdido, sobretudo se tivesse perdido, por exemplo, na semifinal pra Argentina, ele estava muito arriscado a perder o lugar de técnico da seleção. Tem muita gente que não gosta do Titi, mas agora teve que ficar quieto, como dizia o da Galo, vão ter que me engolir. Exatamente. Contra resultados, não há argumentos. Então, o Titi carimbou, na minha opinião, sua permanência ao comando da seleção brasileira até a próxima Copa. É claro que, de certa forma, quando ele falou que tinha obrigação de ganhar, era uma aposta consigo mesmo. Sim. Porque ele sabia perfeitamente, não que ficasse quieto, que dissesse, ah, vamos disputar, todos os adversários são perigosos, que se não ganhassem, que se não ganhassem, o ciclo dele acabava. Então, ele preferiu abrir o jogo, falando, não, temos obrigação de ganhar. E agora ele pode chegar a dizer, eu não falei? Tínhamos obrigação e ganhamos. E, aliás, ganhou bem. Sim. Então, isso reforça a sua posição. Tem muita gente que diz que, mesmo na CBF, tem alguns que não gostam dele, que teriam gostado que o Brasil não tivesse ido tão bem para poder, sem trocar o técnico. Ele perde agora um grande apoio, com o Edu Gaspar, que volta para o Arsenal para ser diretor, Edu, que tinha sido escolhido pelo próprio Tite. Sim. E vamos ver agora quem será, se fala no Juninho Pernambucano e tal, mas eu não sei. Porque, aí, esse é uma posição muito importante, porque, na verdade, é uma posição quase que o homem do guarda-chuva. Exatamente. Que apara as arestas na comunicação entre o técnico e os dirigentes e deve ser um homem, claro, de total confiança no time. É, estrategista fora de campo. Exato. Estrategista fora de campo, um pouco diplomático, ter presença nos órgãos que indicam arbitragem para você não ser prejudicado, enfim. É uma posição muito importante e o Edu Gaspar a desempenhava, excepcionalmente. Sim, sim. Sim, sim. Bom, isto oposto, mundial feminino, não teve nenhuma surpresa. Sabia-se que os Estados Unidos são os favoritos, os Estados Unidos têm, tradicionalmente, o melhor futebol feminino do mundo. Disparado. Disparado. Quarto título mundial. Quando vão muito mal, chegam em terceiro. Se não são vice-campeãs, quando não são campeãs. E isso explica por que o americano, geralmente, torce para a equipe vencedora. Sim. Não tem americano nenhum que torça para um esporte em que eles não tenham um grande representante. Você vê que ciclismo, por exemplo, não pega muito, outros esportes, mas os esportes em que eles vão bem, eles têm uma larga sequência, porque aí também é um esporte de torcedores que querem ser vencedores. Exatamente. Então, se não tem chance de ganhar, então, sei lá, esgrima. Né, também não. É, também não. E levantamento de peso. Fórmula 1. Fórmula 1. E, porém, a Suécia derrotou a Inglaterra por 2 a 1. O resultado, até certo ponto, me surpreendeu. A Inglaterra, que a Inglaterra vinha muito bem, tinha feito um jogo muito difícil na semifinal com os próprios Estados Unidos. E a Suécia tinha perdido 1 a 0 para a Holanda. A Holanda, é claro, campeã europeia, mas vindo à final, já tinha atingido um máximo, que poderia atingir 2 a 0 para os Estados Unidos. Foi um resultado absolutamente normal. E agora, terminada essa fase, digamos, internacional, voltamos as atenções para a Copa do Brasil, que chegou às quartas de final, e para o Campeonato Brasileiro. É, para quem não lembra, eu recordo, o Campeonato Brasileiro, Palmeiras é líder com 25 pontos, o Santos tem 20, o Flamengo tem 17. Esses são os três times que, nos nove jogos, até aqui disputados, se destacaram. Mas, vamos ver agora. É cedo ainda. A continuação, muito cedo, às vezes, uma interrupção, quebra um pouco. O andamento da equipe, então, eu acho, não digo que vá recomeçar de zero. Mas é uma competição que realmente merece ser seguida. E ratifico aquilo que eu sempre digo. O Campeonato Brasileiro vai ser ganho, certamente, pela equipe melhor. Na Copa do Brasil, pode ter uma surpresa. Sim, sim. Um ponto, aí, fazer tipo, no playoff, como é nos Estados Unidos, né? Eu sou contrário. Dos quatro. Então, eu quero saber a tua opinião sobre isso. Eu sou absolutamente contrário. Nós já temos as duas, dois tipos de competições. Quem quer emoção, quem quer o mata-mata, segue a Copa do Brasil. Quem quer ver a vitória do melhor, segue o Campeonato Brasileiro. Eu me lembro, um ano, que fizeram esse esquema, os oito melhores. O Santos tinha sido oitavo. Chegou por milagre. E os outros, depois, foi campeão. É mesmo isso. Não atende a ideia de um campeonato de turno e retorno, em que o melhor ganha. Então, eu acho que são as duas coisas. Você gosta do preto e gosta do branco. Então, uma é o melhor, outra é a emoção. Sim, exatamente. Você escolhe o que quiser. Tá bom. Mais alguma coisa? Só isso. Até a próxima. É, mas eu não terminei, não. Hoje eu tenho pra vocês o seguinte. Tá vendo esse livro aqui? É desse senhor que tá aqui do meu lado. São 50 anos do Carçug aqui no Brasil. E esse livro aqui você encontra, sabe aonde? Em www.carsug.com.br barra livro. Lá você tem todas as informações de como adquirir esse livro. O Carçug manda pra você, autografado com seu nome, você fica sabendo da trajetória do Carçug, que é, na minha opinião, o maior jornalista de automobilismo e de futebol, os dois combinados, aqui no Brasil. E você vai ver muita história interessante aqui, muita história que você jamais imaginaria que tenha acontecido com o Carçug. E tem algumas histórias engraçadas, eu garanto. Tem sim, tem histórias muito boas, você lê esse livro aqui rapidinho. E ele serve pra dar de presente, inclusive. E é um excelente presente, é um custo muito bacana. Então, relembrando, é www.carsug.com.br barra livro. Lá você tem o valor. Lá você tem o... Como você faz pra fazer o pedido. E o custo do frete. Tá bom? Então, a semana que vem a gente tá de volta. E eu aguardo vocês. Não só eu, como o Carçug também. Tchau. 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 Obrigado.